Hoje, quarta-feira, dia 22 de maio, estou antecipando para hoje o vídeo sobre a entrada, o ingresso de Vênus em Gêmeos, que acontece amanhã, no dia 23, na Lua Cheia. Portanto, vai fazer parte do desenho da Lua Cheia, portanto, vai ter assim, os seus efeitos ampliados, culminados. A gente poderia dar um subtítulo para Vênus em Gêmeos, porque seria múltipla escolha, e vocês já vão entender porquê. Hora da fila andar, nos afetos e nas finanças. Se as coisas não estão caminhando em uma dessas áreas ou nas duas, quem sabe, é momento de movimentar e buscar segundas opções ou múltiplas escolhas. Nada de ficar com o coração parado, batendo na mesma estação, como canta Adriana Calcanhoto. Nos negócios, é bom diversificar serviços, fornecedores, produtos, produtores, nichos de mercado, público, nada de ficar nas mãos de uma só fonte, ou de uma só alternativa. Uma boa divulgação sobre Vênus em Gêmeos garante bons resultados. Vai ajudar no faturamento, assim como também oferecer ao seu consumidor opções diferenciadas, combinações diferenciadas, tipo combos, por exemplo. É bom, aqui é propício, sobre Vênus em Gêmeos, ampliar a sua gama de ofertas, para oferecer ao seu público uma variação de opções, a tal da múltiplas escolhas. O setor de frete sempre se beneficia dessa passagem, Vênus em Gêmeos. Também é um momento muito interessante para a gente diversificar a receita. Por exemplo, vinda de uma atividade paralela, separada, independente da sua fonte principal. Como se fosse, por exemplo, um segundo negócio. Segmento de cursos, produtores de conteúdo, plataformas de comunicação, profissionais de marketing, da área comercial ou da área de comunicação, ocupam a linha de frente durante esse ciclo. Nos amores, bem, se você está sozinho procurando um par, amplie suas opções e não mire em um único coração. E se já se deu conta que seu atual afeto não corresponde, não vai em frente, vai logo, logo descobrir que tem alternativas. Ninguém é a última cereja do bolo de ninguém, conta Vênus em Gêmeos. Vá em frente, que atrás vem gente. Dê preferência a com quem a gente conversando se entende. Com Vênus em Gêmeos, se não tem conversa, não tem liga. Outra dica, Vênus em Gêmeos, amor se aprende. Converse com quem entende do assunto. Vênus em Gêmeos